Salve meus crios do canal do GRP e é o seguinte véi, o Mestre Mandou que é um evento aí do Complexo onde quem faz é o Bob Zera né, que faz o Mike e tal, vocês conhecem o Fred Mercury véi é sensacional, mas dessa vez superou os limites meus amigos porque é o seguinte, até eu que tava assistindo algumas coisas de manhã acabei caindo e eu pensei que realmente aí era o Paquetá que tava no Complexo porém não rapaziada, o Bob Zera fez o Marcão trollar aí várias pessoas dizendo que era o Paquetá, a história completa vocês vão entender mas ó, já chega aqui se inscrevendo aqui no canal, deixando likezão, compartilhando com seus amigos e é isso, fico com Deus, Loja RP, oi, tamo junto Então, é porque eu tô meio com uma rixa aqui, tá ligado mano? Bem provável que eu perco a white list daqui, quem foi pro meu servidor mano Tem problema pra tu? Ah, não queria perder não, que cheguei aqui agora Mas vai ser bem superior mano Opa, opa, opa Tá tranquilo? Tá comigo? Tá comigo? Tá tranquilo? Ah, vai lá sim E tipo, tá ligado o Paulinho mano? Sim, tô ligado Então, o Paulinho vai jogar lá e tal, seria, a gente vai fazer uma parada maneira mano Fala que o Paulinho vai sair do servidor, 100% Ah, entendi, entendi, pode ser Ele vai sair do servidor também Porque vai acontecer uma parada aí mano, que a fluxo em si não vai tá mais fechada aqui, entendeu? Ah, entendi Aí, tu me avisa mano, fechou? Me manda lá no Discord, lá mensagem Fechou, eu quero te achar lá no Discord É a Marcão mano, Marcão, só pesquisar lá Isso, aí tipo, o Paulinho vai ter uma fac Marcão, cada um vai ter uma fac O que é isso já, tá comigo aí pô? Tá comigo, quem que é o taxista? Tá comigo ele cara, relaxa Então tá bom pai, então tá bom pai, tá em casa viu Marcão É nóis, é nóis Como é que é Jamão? Como é que é aqui? Não entendi, não entendi Pede pra juntar a rapaziada ali, ele no meio Ah, junta a rapaziada ali Marcão, junta a rapaziada ali Volta ali, volta ali cara, volta ali Da grota mesmo Vai continuando mano, tipo, várias pessoas vai ter É, vai desenrolar Aham, vai desenrolar Para aqui, para aqui, tá tranquilo Desce aí mano, desce aí Ué mano, apresentar ele pra vocês mano, junta a geral aí rapaziada Cadê? Passa na rádio aí mano, a rádio tá com problema Junta a geral aí, rapidão Apresentar o cara aí mano Fala que ele é um cara muito importante na cidade Fala que é um cara muito importante Ele é um cara muito importante aí, tá ligado mano? Fala que ele é famoso pra caramba, muito famoso Deixa eu ligar pros caras aqui, eu não sei Dá um salve aí Vamos lá na tela, vamos lá na tela Chega aí, chega aí Quando eu reunir a galera toda, tu vai dizer que ele é o Paquetá da seleção, tá ligado? Opa Quem é esse cara? Então mano, chega aí, chega aí, vou te explicar Eu posso ouvir também? Pode, 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 tá tranquilo É, chama no canto, chama no canto Então mano, se liga É, deu um BO aí, tá ligado mano? Com o Zezinho, com a polícia aí E foi culpa desse cara aí, tá ligado? Só que esse cara aí mano, é o Paquetá, tá ligado? Fora Aí tipo, mano, pode dar uma dura nele, mas tipo, tá ligado? Sem matar o cara mano, que é a primeira vez que ele tá na cidade Da seleção mesmo, viado Quem é que era ele, Marcos? É o Paquetá, cara É o Paquetá, mas só que ele fez merda, viado Eu tô falando sério O que ele fez? Mano, ele chegou, tá ligado? O Zezinho deu tiro, a polícia chegou Ele começou a gritar que foi o cara, tá ligado? Aí o Zezinho se fodeu pra polícia, mano Segura ele, faz ele aí, cara A gente espera o gado e o gado vai vir aí Fechou, fechou Fechou, fechou Vai rolar no erro Vai rolar no erro Levando uma mu, levando uma mu até o banco chegar Tá, tranquilo, vamos ficar de boa Eu tô na rádio, eu tô na rádio Tá, tá, tá Cué, cué Vai chegar o patrão aí, mano, pra te apresentar Foi mal, foi mal, velho Não, me dá o dinheiro aí, bora É o gado aqui? Bora, Marcão Aí, gado, calma aí, cara Deixa eu falar com o gado aqui Chega aí, gado Calma aí, cara Fala pra ele que você tá puto Que você não tá na música Calma aí, cara Eu já dou o dinheiro Calma aí, porra Relaxa, né? Cué, mano Aí, deixa eu explicar, viado Fala aí Tá ligado aquele mano ali Que tá calvão ali, viado É o Paquetá, tá ligado? Aí nós tá mostrando pra ele os bagulho, mano A sua velha e tal A gente tava te esperando Da seleção, pô Aí nós tá apresentando os bagulho pra ele, tá ligado? Aí nós tava te esperando aí Mas ele tá imersivão, viado Contra o Neto, chegou falando o bagulho assim Ele até desconversou, tá ligado? Como é que você sabe o que ele, então? Marco sabe, pô Porra, ele deu um salve O Jamal deu um salve pra mim, cara E pode apresentar os bagulho pra ele Eu vou pedir uma camisa pra ele Quem é esse maluco aí de bagulho no morro, mano? De terno aí no morro? O celular? E aí, doidão? Oxe, tudo bom? Rapaz Aluado que tá na voz aqui Aluado? Aluado, isso Que que tu manda aí, mano? O papo, que que tu faz aí? Ah, eu sou taxista, meu amigo Ele chegou agora aí, mano Ele me levou pra dar uma volta Tá me apresentando aí A rapaziada aqui da comunidade Cheguei agora aí, agora aí Cheguei agora aí Quanto tempo que tu tá aí na situação? Hum, dois dias Dois dias? Correto Foi de alguma cidade já antes dessa aqui, não? Não, não Só ouvia falar mesmo Brotou aqui de maluco mesmo Só pra tu ver qual é E tu pretende fazer o que aí da vida? Três meses com o brabo Estudando antes da minha cabeça humana Eu vou te ser bem sincero Eu não sei muito o que rola por aqui na cidade, não Mas eu só sei de qualquer trabalho Que eu consiga me levantar e ser alguém, né? Conhecer pessoas Hoje, tá sempre interagindo e movimentando Enescau, chega aqui Merda Se você presentear sub, você ganha QNTS pontos na loja Escuta a avó lá, vê se é ele mesmo, chega aí Mas nem esse nome não E barulho de droga, tu usa aí o papo, mano? Ah, de vez em quando quando eu tô na festinha aí só Mas eu não sou viciado não, Gusto Vai pra me divertir, entendeu? Não sempre Enescau, chega aqui Qual a config do PC da loja É não Também não É não, tá louco Vem aqui, peraí Agora a gente E o que foge, né? Tá Não, óbvio A gente tem certeza, pô Imagina, nunca Nunca passaria Bom Como eu tenho mais intimidade com o Bruno O mais provável de jogar o jogo O cara é o Lucas Paquetão, né? O Paquetá não, mané Ué Fala tu O cara é o Lucas Paquetá Da idade do Ronaldo Fenômeno Com a barriga dele Acho que é Puxa Puxa O chat já tá caguetando lá Que não é, mané Já tá caguetando Mamantei, Marcão Mamantei, Marcão Chama o Gaga aí, porra Fala, Gago Contar uma parada na situação aí O Gago Deu ruim aí? Acho que ele não deve tá Fazer alguma coisa Deve tá resolvendo Kiko, tá aí? Olha lá Tá com maquiagem de volta Tá com maquiagem de volta E aí, Gago Se liga Vou te explicar também O bagulho que aconteceu, viado Tava apresentando a cidade pra ir aí Tá ligado? Aí o Zezinho tava com nós, mano Tu acha que é ele mesmo? Não é não, mano É ele, é ele, viado Não é? A coisa tá estranha, viado Confia, viado Jamal, Jamal falou Jamal falou, tá ligado? Aí se liga, mano Aí nós tava dando um pião Eu tava com o Zezinho O Zezinho tava junto Aí o Zezinho deu um tiro, mano E a polícia veio Aí ele foi lá e caguetou o Zezinho Olha o bagulho da favela lá, viado Olha o bagulho da favela lá Não é, mano Confia O Zezinho, ele caguetou na real, viado O bagulho do morro lá O grupo, viado Calma aí Mas tem fonte, porra Fala aí, Nescau Esqueça tudo Nescau é um amigo deles, porra Caralho Não, mas se não é Quem que tá pagando esse de louco aí? Se não é, eu vou matar, irmão Foda-se Sou fanboy do Flamengo Será que não tá? Viado, eles têm o Paquetá lá Steam, viado O Paquetá tá jogando o Zezinho Se fodeu Bom, foi bom enquanto... Não x-9 viu ninguém, não, tu? Não Arranca a porra da roupa e desce o morro, bora É isso Arranca a roupa e desce o morro, bora É isso, não pode fazer isso Não pode fazer isso, não tô? Bora, rala, rala, rala Pô, meu, velho Tu subiu aqui de x-9 Aí, ó, mentaliza F9, roupa de remover Bora, bora Os caras tem o Paquetá na Steam, né? Tava indo muito bem, cara Aí, mandaram foto aqui, x-9 Tu é trabalhador? Sou trabalhador Solta 20 drogas pra ele vender Se não for, pode matar Se não for, pode matar Vou buscar um amigo no HB já valeu Jogando CSGO Onde eu deixei minha moto? Tá ali dentro Dentro da tia, não Cara, na moral Isso eu fui lá, mas foi bom Mas foi bom Arranca a um Oi, 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 oi Tu viu o que eu mandei lá? Cadê? Olha o grupo lá E vê Da grota Sei lá, mano Será? Sei lá, mas pode ser, né, mano? É, então Porque é muito coincidência ele tá jogando CS bem agora Tira você Qual que é a chance dos caras ter o paquetado na Steam E ele tá jogando CS agora? Qual a chance, né, mano? A chance é de 0,01% Bartão, sobe o morro aí que a gente vai finalizar contigo aí De volta aqui, meus queridos Na moral, rapaziada Que resenha, véi Que resenha foi essa, véi Na moral, o Bobzeiro aí É uma lenda dos conteúdos Porque o homem é muito criativo, pô O cara vai pensar de mandar feia logo pra quitar E, véi, tipo assim, rapaziada Não parece tanto Mas a voz até que parece um pouco Dá pra bular realmente, né? E a gente percebe, véi Que o cara também Ele é novato na cidade E foi muito bom de conteúdo Ali a nenhum momento ali Ele se revoltou Falar algo do tipo a mais Então ele foi muito bom Parabéns também E, véi, na moral, rapaziada Vocês não têm ideia, véi Que resenha A galera da grota ali ficou toda animada Eu paquetar, não sei o que O próprio Lua ali na hora Que resenha Ó, quero saber se vocês também caíram Porque eu vi que o chat do Luqueta caiu bastante, viu? Eu vi Comente, quero saber É isso Lógica RP, até a próxima Os créditos estão aí na descrição Fui, tamo junto É nóis